Muitos colegas também não têm noção do que é nichar, porque assim, fazendo um paralelo com os médicos, quando a gente pensa assim, ah, o doutor fulano cuida de tornozelo, perceba, o doutor fulano está olhando para o problema, para o cliente. Quando o advogado acha que está nichando, ele fala assim, ah não, eu só faço família. Não é nicho, é matéria do direito, não é mercado. Então, quando a gente fala de advogar para o mercado digital, isso é nicho, porque eu não estou falando de direito digital, direito digital é matéria, eu estou falando de cliente, estou falando de mercado, né? E é justamente esse olhar nichado, realmente nichado, que falta, porque nós, e não é culpa nossa, não é culpa minha, não é culpa sua, não é culpa de você que está nos assistindo, na verdade nós somos moldados, né, a pensar assim, tipo, ah não, agora eu vou ser especialista, tá, em quê? Em direito, vai sempre vem o nosso, o nosso umbigo, né, em direito tributário, em direito de família, em direito digital, e eu acho que nós estamos vivendo neste momento da vida, uma evolução da advocacia, estamos vivendo a olhos nus, assim, tipo, quando eu comecei lá atrás, né, há 18 anos, há 20 anos, quando eu comecei a estagiar, era ok ser generalista, beleza, eu sei um pouco de tudo, ensino para todos os tipos de clientes, está tudo certo, depois, né, evoluímos, aí a gente teve, que aí os nossos colegas viram o quê? Não, pera lá, pera lá, eu vou, eu preciso me especializar numa matéria do direito. Exato. Só que eu continuo atendendo qualquer tipo de cliente, agora, vem uma outra evolução, eu preciso ter total clareza e assertividade para com os meus clientes, e aí até pode ser que eu passe a atendê-los de maneira generalista, mas eu tenho tanto conhecimento no mercado, e aí sim vem a advocacia de nicho, por isso que eu falo tanto que, meu, a evolução é a advocacia de nicho, mas o nicho real, o nicho mercado, o nicho, meu, que mercado você vai atuar? Ah, direito, vou conversar com os médicos, vou conversar com as empresas de bijuteria, vou conversar com as empresas têxteis, isso é nicho, é você olhar para o mercado, né, e eu acho que os advogados que hoje olharem para o mercado digital, aí esses advogados vão nadar de braçada, porque a gente está diante de um mercado muito abundante, muito abundante, que só cresce, e com o crescimento do mercado e a sofisticação dos negócios, a necessidade de um advogado especializado no mercado é cada vez maior. E mais um ponto, né, que você falou, por exemplo, vou ter que dar o exemplo do Gui de novo, porque foi o que aconteceu, quando ele decidiu focar, e o dele é contabilidade, para infoprodutores, então ele pega infoprodutores e coprodutores, só. Por exemplo, alguém que tem um e-commerce, apesar de ser digital, ele não pega. Como eu também. Exatamente, porque as pessoas também têm essa dificuldade de entender que existe uma diferença enorme. Gritante. Por exemplo, vou contar aqui, né, você está até hoje redigindo um contrato para mim, e a culpa é minha, tá, gente, ela é eficiente, o problema sou eu que não respondo as pessoas. Obrigada, mas você salva. É, mas a gente está, tipo, indo e voltando várias vezes, porque a cada minuto surge, tipo, uma situação que nunca eu imaginei, nunca você imaginou, porque é uma coisa que é viva, né. Então, as pessoas, se elas não ficarem antenadas, não dá para estudar tudo, não tem como estudar tudo. Não tem, não tem. E digo mais, assim, às vezes as pessoas, eu, desde sempre, né, desde quando meus clientes eram só do offline, né, empresas tradicionais, o meu discurso para falar de contrato com o cliente já dizia, olha, um contrato é um organismo vivo, a gente precisa fazer primeiro a quatro mãos para que estejam ali todas as expectativas de negócio que você tem, e segundo, pode ser que amanhã ou depois esse contrato precise ser totalmente revisto, totalmente revisto, né. Então, eu percebo que hoje o mercado digital ainda tem essas várias camadas de necessidades, né. Tem aquela empresa pequenininha que está começando agora, que precisa de um contrato com o especialista e o contrato com os colaboradores, beleza. Aí tem aquela que crescer um pouco mais, que aí já tem outras complexidades a serem entregues. E tem a outra que crescer um pouco mais, que está passando por fusão, por aquisição, pensando em IPO. Então, quer dizer, existe trabalho para o advogado que se especializar em várias etapas e vários tamanhos de cliente. Ah, não, mas eu não quero, eu quero só o arroz com feijão, ele só contrato, beleza, você tem um monte de gente. Ah, não, eu também estou me sofisticando aqui, eu posso prestar um planejamento tributário. Mais um monte de gente. Então, assim, eu posso escolher se eu quero pegar só aqueles que estão iniciando agora, ou simplesmente aqueles que já estão mais maduros, porque eu tenho um know-how, um diferencial ali que eu consiga fazer uns contratos mais parrudos para fusão, por exemplo. Perfeito, é isso. E tem uma coisa que é bem interessante. Lá no da teoria prática, que é o meu curso que eu ensino a criar produtos digitais, eu tenho duas aulas muito grandes, inclusive você podia dar uma aula lá, né. Amo dar aula em curso. Então, assim, eu tenho duas aulas que eu falo sobre o contrato com o aluno e contrato com o coprodutor, né, o expert. E, cara, todos os meus alunos falam, eu nunca soube que eu poderia fazer um contrato com o aluno. Eu nunca soube que era tão essencial fazer um contrato com o coprodutor. Que existia, né, um contrato. E, assim, o que eu vejo no mercado, nos bastidores, é que, cara, 90% das pessoas não fazem contrato com ninguém, é tudo na boca, é tudo na confiança, e isso é um erro grotesco. Como diriam os antigos, no bigode aqui, no fio do bigode. Mas aí eu vejo mais uma grande oportunidade para quem se especializar, porque, assim, é um mercado muito novo. E fazendo um paralelo com o offline, meu, quem está começando a empreender também vai fazejando, né, não planeja nada, não tem planejamento, né, tem fazejamento. E é o que está acontecendo agora no mercado digital. Então, se as pessoas agora se posicionarem, imagina só daqui um, dois, três, cinco anos o tamanho que isso não vai estar, né. Então, acho que a hora é agora. E, aqueles que estiverem realmente comprometidos, que é o caso de, enfim, o meu caso, o caso de alguns alunos meus, porque eu ensino os advogados a fazerem o que eu faço, que é atender o mercado digital, meu, essas pessoas estão bebendo água limpa no deserto, tipo, não tenho a menor dúvida disso. Porque a gente chega com uma responsabilidade, inclusive, de educar o mercado. A gente chega com uma responsabilidade, inclusive, de fazer com que as pessoas ganhem consciência da necessidade, que é isso que você falou, Ju. 90% das pessoas não têm contrato. Beleza. Vou fazer conteúdo, vou fazer aula no curso da Ju, vou fazer palestra, vou no podcast, né, vou no podcast de vocês, pra quê? Pra trazer consciência e educação pro mercado. Faz parte do jogo isso. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo.